Oi! Ai, que não tá dando certo, porque ficou tudo branco, mas finge que eu fiz assim. Oi, amigos, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser o quê? Um vídeo um pouquinho diferente, um vídeo que eu tô um pouquinho com medo, porque eu não sei o que pode resultar. Não sei se eu posso morrer se eu só comer isso na minha vida durante um dia. Morrer eu acho que eu não vou morrer, mas que eu vou ficar um pouco mal, que eu vou ficar um pouco triste. Mas vocês já estão vendo no título o que eu vou fazer durante as 24 horas desse meu lindo dia. Eu acho que não vai ser tão lindo assim pra mim. Eu vou ficar por 24 horas só podendo comer papinha de neném, batendo fome, papinha de neném, papinha por 24 horas. Eu tenho muita certeza que esse dia vai ser um dia muito triste, porque eu vou estar acompanhada de pessoas, pessoas comendo comidas gostosas. E eu lá comendo papinha de neném. Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? É uma viagem, é trabalho. Vai ser bem bacana se vocês vão falar, nossa, essa menina tem problema, tem mais certeza do que elas já têm. Mas é isso, vamos até o mercado agora, escolher os sabores dessas deliciosas, refeições. Boa sorte pra mim, boa sorte pra nós. Tô triste, mãe. Por que, Brindon? Eu quase não gosto de comer, não é? Mas assim, ó, tem papinha de frutas, que é gostoso. Tem papinha gostosinha, salgada. É gostoso pra beber, que não tem paladar, que não pode reclamar. Não, não tem, não, não, não. E a música de não tem lugar pra estacionar? Tu não tá gravando, né? Eu tô. A gente vai no corredor mais vazio e a gente torce pra ser ele. Enfim, há uns anos atrás eu fiz um vídeo provando papinha e eu sei que... Ai, é aqui? Ai, que nojo. E eu sei que é horrível, então é por isso que eu tô tensa. Pera, vamos escolher os sabores agora. E agora a gente vai... Ai, não sei, eu tô tensa, perda. Voltei, encarnando o personagem. A minha mãe já escolheu o sabor ali pra mim, ela já definiu o que vai ser aquele. Ali, um quentezinho aqui que tem carne, legumes e mandioquinha, um só. Aqui dá pra ser muito, gente. Frutas sortidas, legumes com carne e peito de frango, legumes e macarrão. E aí, tá tudo ok. As coisas são gostosas, o problema é a junção delas em uma topinha. Essa deve ser gostosa, pode pegar duas dessas. Vai na minha veia, sobremesa. A gente só tá assando esses saborzinhos mesmo. Ai tem o que? Peito de frango, legumes, macarrão, beijo perraba, calda de feijão. Esse aqui não dá. Esse aqui eu lembro que é horrível. Estrogonofe, estrogonofe. Talvez seja bom mesmo. Pode pôr aí, pode, vai, pôr. Eu penso como o macarrão vai estar triturado aqui dentro. Deve ser horrível, mas tudo bem. Ela tá achando outros sabores aí, ó. Resultinho de frango. Ai, delícia. Que gostoso. Espaguete e polanhete. Esse negócio não é barato. Eu tô descobrindo que ser mãe não é fácil. Não é barato. Não tenham filhos. Se protejam. Ai, gente. Meu amor de Deus, olha isso. Olha o sabor desse negócio. Pera, a gente separou isso aqui, mas eu acho que eu vou estar comendo demais se eu comer tudo. É café, é almoço e janta, só. Mas se o café é almoço diante de um bebê, não é o café é almoço diante de um bebê, né? E os lanchinhos da tarde eu vou ter que estar comendo. Não, tu vai comer o lanchinho da tarde. Ó as beijas. Ai, que bosta, né? Amanhã de manhã eu vou ter que acordar 4 horas da manhã. Nem vou dormir, só pra avisar vocês. Vou ficar aqui pra vocês um dia assim, com essa mesma roupa. Imagina eu levar assim na minha mala, abrindo. Qual é a sua refeição? Almoço hoje, Brenda. Dieta? Não, esse é o vídeo mesmo. Tô sofrendo bullying da minha própria mãe. Ah, a moça do caixa já entrou na brincadeira, a gente tá falando que eu vou ter uma janta fitness. Isso, vai ser a papinha e uma sobremesinha. De papinha também. De papinha também. Ah, entendi. Depois vocês vão dizer, ah, eu sei disso, mas tudo bem, eu verei neném, né? Oi, amigos. Falei que eu não ia mudar nada até a hora de eu ir viajar, mas eu decidi tomar um banho porque tá um pouco frio. Vou botar minha cabecinha e depois eu vou juntar. Bem assim, tá? Bem assim mesmo. Eu tô com um pouco de medo. Hum, eu vou tomar meu banho. Vou colocar um moletozinho, boazinha e tal. Vai que eu durmo, né? E aí depois eu volto pra gente juntar. Muito empolgada. Não. Não mesmo. Ok, pessoal. Chegou a hora. Eu tinha pra fazer aquela voz aterrorizante, mas eu acho que eu não levo jeito pra isso. E vamos lá, eu lembrei que eu não mostrei horário, né? 22 e 25. Sempre que alguém for comer e tiver uma refeição obrigatória, tipo, café da manhã, almoço e janta. Isso é obrigatório, eu vou ter que comer. Mas, sei lá, eu vou estar no avião porque eu vou viajar daqui a pouco, às 4 horas da manhã. Agora eu que... Daqui a pouco mesmo, tipo, daqui a 8 horas. Não é muito daqui a pouco. É 8 horas, tá certo? 24, 24, 24. É, qualquer 8 horas. Sempre essas refeições que eu iria fazer, eu sou obrigada a comer. Vai ser muito bacana. No almoço eu vou estar lá com um monte de gente comendo comida gostosa. E eu lá comendo o que? Papinha do neném. Eu tenho que ficar comendo papinha até as 22 horas e 25 minutos do dia 25. Tô lendo aqui, escolhi a picadinha de carne. E como se faz isso aqui, ó. Deveria ter perguntado pra minha mãe como é que se faz, afinal ela já me deu papinha algum dia na vida, né? Eu não sei como é que se faz. Retira a tampa a queixa por cerca de 30 segundos. Mexi na metade do tempo, ou seja, 15 segundos tira, coloca mais 15, né? Desejinho me só, como é que se abre? Eu vou abrir, já volto. Ok, então, primeira refeição. 15 segundinhos. 15 segundos. Tenho que mexer isso agora. Ai, tá gelado. Mexe, 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 mexe. Ai, que nocento, meninas. Mexe, 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 mexe. O cheiro já não tá muito agra... Não, eu não quero comer isso. Mais 15. Gente, já voltei aqui por quarto, porque deixa eu contar pra vocês. Eu na cozinha não tinha ninguém, né? Porque as pessoas já comeram aqui em casa, porque... Essa refeição, no caso, era uma das coisas que eu mais gosto de comer na minha vida. Que no caso é pizza. Ai, eu falei, não, eu não vou me maltratar tanto assim, tá? Vocês comam, aí depois eu como. E aqui está eu com o meu lindo banquete, tá, meninas? Temos o salgado e a sobremesa. Que no caso vai ser frutas... 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 Frutas tropicais. O cheirinho aqui, ó. Não tá nada agradável. Mas a gente tem comida. A gente tem comida, a gente tem que agradecer. Falar papai do céu, muito obrigada que a gente tem comida. Não é uma comida boa? Não é. Mas a gente tem que dar graças a Deus. Deixa eu terminar, deixa eu provar pra ter certeza aqui. O que eu tava falando? Vocês me aqui na minha primeira refeição. Deixa eu ver o horário agora. Desde 53, tá, pessoal? Então, 10h53, minha primeira refeição. A sorte do mundo é que os bebês não falam, cara. Porque que... Ô, coisa ruim. Não tem sal, mas... Tudo bem. É ruim, tá? É muito ruim. Mas tudo bem, a gente vai comer. Eu tô com muita fome. Essa é a sorte. Eu só fui comer, na verdade, depois de sentir cheiro de pizza. De ver uma pizza. Já tava com fome, ver a pizza me deu mais fome. Eu falei, eu vou ter que comer o que eu tenho pra comer. Só vim pro meu quarto, deixei eles comendo. E aí... Eu vou chorar, eu chorei bastante já. Vamos lá. Obrigada a Deus. Obrigada porque eu tenho alimento. É isso aí. Vamos comer. Eu já aproveitei, apresentei Godofredo pra vocês. Esse é Godofredo. Prazer. Um prazer te conhecer. Só tô na dúvida se isso aqui vai me alimentar. Quando a minha comida é ruim, vencem. Nossa, que gostosa. Que bom que eu tenho comida. Gostoso. Estamos terminando. Não tá gostoso. Mas eu sei que se eu não comer, eu vou passar fome. Então, vamos comer. Primeira refeição. Check. Check. Eu acho que ninguém fez isso ainda aqui, hein? Acho que estamos sendo exclusivas. Quem vai pensar em fazer 24 horas de comer comida de neném? Tô feliz porque eu tive uma vitória na vida. O bom de tá comendo comida de neném é que se a gente tiver com neném, a gente já tá alimentando o próprio neném. Não, pera. Tá na bandeira. Vamos pra sobremesa? Tô curiosa pra experimentar. Frutas. Tô com problema de falar frutas. Esse eu mostrei como é que abre. Hum, cheiro muito forte de festival. Esse eu acho que se come frio. Esse eu não esquentei. Frutas eu acho que não é muito bacana esquentar. Esse é mais cheiroso do que gostoso. Meus cachorrinhos. Será que meus cachorros gostam de comida de neném? Meus cachorros gostam de tudo. Se eles não gostarem disso é porque é realmente muito ruim. Achei que seria mais gostoso. Não tem gosto essas coisas. Esse que é o problema. Vocês podem estar me auxiliando a gravar? Vamos fazer eles testarem. Ó, tô só com a tampinha aqui, tá? Não tô jogando comida fora, gente. Bem, filhos. Prove. Se gosta. Ai, meu Deus. É muito gostoso. Tá gostoso? Não, né? Vem, Skoy? Quer provar, filho? Ai, que delícia. Parece que eu tô obrigando o cachorro a comer. Você gostou, lindo? Você gostou, meu amor? Você gostou, filho? Ai, que gostoso. Vamos voltar pro nosso lugarzinho aqui pra gente comer. Na verdade, eu só precisava comer o fogado, né? Mas que eu não vou comer muito disso aqui, não. Tô com muito medo de eu ficar com fome. Será que isso aqui dá certo em dieta? Dieta da papinha. Acho que não. Isso aqui deve ter muita coisa ruim. Agora tá ficando gostoso. Será que é porque eu me acostumei com gosto ruim? Esse aqui eu não vou comer tudo, não. Esse eu vou mudar de ideia rápido, né? Esse é o momento em que eu realmente tô repensando na minha vida. Será que um dia eu vou vencer na vida? Quase foi tudo, ó. Eu vou tentar comer tudo, vai. Ó, comi tudinho. Deu certo. Não tô com fome mais, não. Acho que eu tava sendo comido demais. Se o bebê comer isso, tá suave, tá tranquilo. Mães podem ficar tranquilas. Mas é ruim. Colocaria mais sal no salgado. Sei lá, o doce falta ao gosto. Quero vocês especialistas em papinhas. Será que vai dar problema? Porque eu não vou dormir essa noite. E eu não vou praticamente me alimentar direito. Cachorrinho, meu filho, vem cá, vem cá. Vamos conversar. Ele quer conversar. Conversa. Ele quer comer. Eu tô com fome. Eu preciso de comer. Eu acho que você tem que descer. Tá lindo. Eu não vou dormir. Vou ficar 24 horas acordada. Poderia ser 24 horas acordada. E ir comendo papinha de neném. E ainda não me alimentam direito. Se der problema, vocês vão estar junto comigo também. Vou colocar, tipo, o setor chão no celular. Se der merda, liguem a câmera. Já tô aqui com outra roupa, com outro tudo. Porque é o seguinte, cheguei pra gravar. Não deu tempo de gravar nada. Não, não, não. Tomei café da manhã. Vocês não tem noção do cheiro que tá saindo. Eles tão fazendo estrogonofe de carne. E aí eu peguei e falei, não, pera, vocês vão comer estrogonofe de carne? Vocês não vão me fazer tanta vontade também. Eu peguei estrogonofe. E aí eu só quero ver a reação. Eu já falei pra eles que eu tenho que comer papinha. As pessoas comerem estrogonofe de verdade, eu lá na papinha. Vai ser bem interessante, bem legal. Só com pena que eu vou comer um estrogonofe agora. Não, e eu... Ó a minha papinha. É do quê? É estrogonofe com arroz. Exato. Eu falei, as pessoas vão comer estrogonofe, eu vou comer algo que seja estrogonofe. Ai, não precisa nem mastigar. É, que maravilhoso. Isso é super bom. Vamos descer lá, eu vou falar, não, eu posso. Não vou quebrar esse desafio. Mas é tudo sério. Oi, gente, onde tem o micro-ondas pra eu aquecer minha comida? Ah, mas olha isso, a papinha é estrogonofe, né? Sim, estrogonofe com arroz. Muito empolgante. Papinha, micro-ondas. A gente percebe que a gente é desastrada até nisso, né? Vamos lá. Quinze. Vamos mexer em mais quinze segundos. Ai, que inútil. Inútil. Vamos sentar com o pessoal. Dividir a nossa refeição maravilhosa. Tá escorrendo uma lágrima. Vamos deixar as pessoas conversarem, porque, né, a gente tira pra você dar canto. E eu volto quando a gente estiver no fim. Fui obrigada a sair dali, porque o pessoal já está indo comer o doce, estão comendo bumbum. E eu comi a papinha. Não terminei, só há pouco. Eu fui chamada de Miss Papinha. Mas minha refeição concluída. Queria uma comidinha, né, gente? No nome da senhora, o que você acha de alguém comendo papinha o dia inteiro? Vinte e quatro anos só podendo comer papinha. É um bebezinho. É um bebezinho. Mas é tão ruim. Nunca faça isso na sua vida, viu? Aqui não pode. Não pode? Não pode. Não existe papinha de chocolate. Já é muito muito. Você perde de quilos. Você perde de quilos. Não sei, eu não estou fazendo por isso. É só pela loucura mesmo, entendeu? Estou um pouco preocupada. Estou com outra luz. Estou muito esperta também. Ok, almoço concluído. Desisti de comer qualquer outra coisa de sobremesa. Não dava com o básico. Quando eu estiver morrendo de fome. E falei, quando as pessoas comerem, eu como também. Almoço já fui. Próxima é a janta. Meu estômago está embrulhado. Eu quero mostrar essa aqui. Minha mala. Essa é bagunça, mas olha a quantidade de papinhas que ainda temos. Eu acho que a gente não vai estar comendo. Acho que não, vai estar rolando. Hoje, dona Carol, fez eu ver, Carol. Vocês estão conseguindo ver? Sente cheiro. Bom, eu já estou comida. O cheiro já nem está atraente quanto está para mim. Mas eu estou morrendo de fome, porque a minha última refeição foi no almoço. Aquele lindo estragonofinho. Daqui a pouco, sua papinha está aqui, ó. Na boquinha. Agora a gente vai voltar para casa para o aquecer minha papinha. Nem sei como eu vou fazer no hotel para aquecer o almoço. Então, é que o almoço tem um filho no quarto. Eu tenho um gosto peculiar. Gente, eu juro que era um cachorro, que era aí, que eu vou ter que mexer essa aqui. Era um unicórnio que estava andando. Eu falei, manda a menina para arrastando cachorro. A gente já comprou docinhos, porque o que acontece? Às 22 horas, que agora são o que? 21 e 19. É, para faltar de regressiva. Às 22 e 25 termina o meu horário. Mas eu ia ter que jantar, né? Carol, jantou. Preciso de jantar. Era o meu negócio. E aí, a gente já comprou docinhos. Para depois. Para garantir. Para garantir o bit fast. Pelo menos, já melhorar a alimentação. Mas é isso. Vamos para o hotel. E aí, próxima alimentação. Oi, amigos. Já voltei para o hotel. E agora, estou indo na missão de aquecer a minha papinha. E a gente pegar uma colher para poder comi-la, porque senão eu não consigo comer. Você pode estar aquecendo uma papinha para mim, para a gentileza? Muito obrigada, viu? E pronto, estamos voltando para a minha janta, né? Vamos me posicionar aqui em um habitat possível. Bom apetite para você. Muito obrigada. Você quer dar uma cheirada para você ver como é que é. Você quer muito dar uma cheirada. Eu venci essa experiência. Nossa, eu tenho um gosto de comida de gato, sabe? O gosto não cheira, né? Eu estava filmando a cortina. Ah, tá. Mas vocês ouviram. Ai, gente, eu ainda tenho um arsenal de papinhas aqui, ó. Estou me queimando. Aqueceu demais o negócio. Você pode estar aqui em seguida a minha papinha, por favor? Não falei que era minha, eu falei que era para o meu neném. Ai, eles ainda eram uma colher que vai ser difícil de eu estar comendo. Essa é do quê? Risotinha de frango. Gostoso. Cada um é pior que o outro. Vai, vamos pensar na fome. Gente, se você está com fome, está tudo delicioso. Gato, você está com pena de mim. Eu também estou com pena de mim. Nessas horas que eu penso, por que eu fui fazer isso da minha vida? Por que um neném desse passa por esse absurdo? Neném. Você percebe que eu tentei fazer uma graça com o negócio de neném, papinha? Não, deu certo. Tem que estar virando porque não tem como pegar mais o negócio. Essa eu não vou comer inteira, não. Muito, muito. 22 e 16, acaba 22 e 25. Eu vou comer a doce porque eu já vou poder comer qualquer coisa depois. Então, acabamos. Que bosta. Não façam isso, é péssimo. Ai, tem uma de carne e legumes e mandioquinha. Vamos levar para casa, né? Para dar para os bebês e depois necessitá-los. Banana com aveia. Essa deve ser gostosinha, papai. O cheiro é muito gostosinho. Qual foi o melhor até agora, seu pai? Foi o de estrogonofe. O melhor que já é péssimo, mesmo assim, né? Nossa, essa está com cheirinho gostoso, vale. As duas são melhores que as salgadas. Banana com aveia, acho que sustenta um pouco. Mas agora eu não preciso me sustentar. Se bem que preciso, porque janta eu não tenho, né? É só porcaria. Só comprei o quê? Kinder Bueno. Inclusive, Kinder Bueno pode patrocinar nós. A gente está falando aqui de graça, né? Eu fiz um publi de graça para Nestlé o vídeo inteiro também. Eu acho que foi um publi negativo. A bebê que não tem comparação com o paladar, está ótimo. Exato. O bebê vai falar, nossa, que deliciosos, mamã, ainda mais. Eu estou curtindo muito essa de banana com aveia. Comprei só as doces. Tem um negócio que tem para vender, é um negocinho assim, ó. Acho que é pique, não sei o quê. Vem com um monte de fruta, tem esse mesmo gosto. Essa vai suavinha, vamos comer. Acho que no fim, meu paladar está sendo treinado. E eu estou curtindo. Que vídeo bosta, né? Quem é que criou um vídeo assim? Vocês vão ficar me vendo comer o dia inteiro. Comidas ruins. É isso. Então foi, foi a doce inteira. Parabéns, parabéns também. O que está na cabeça de alguém é fazer um vídeo provando o papinha. De verdade. Adorei. É maravilhoso. Faça. Faça, eu apoio muito. Faça, não estou no mundo. 24 horas comendo papinha. Que horas são? Vamos ver se eu já posso comer o Kinder Brando. Não, faltam seis minutos. Daqui a seis minutos eu volto. Eu estou sendo muito, muito, muito certinha, né? Porque realmente... Ai, não está focando, meninas. Mas isso aí, confia em mim. Não faltam essas horas aí. Gente, estou no banheiro por quê? Porque minha colega de quarto está aqui dormindo. E a gente não achou que a gente respeita o som dos outros. Porque a gente gosta que respeitem o nosso. E eu só quero falar o seguinte. Estou permitida a comer de novo. Porque agora é 11h09. E por um minuto. E 11h08. E já fizemos as 24 horas. Então, comprido 24 horas comendo papinha. E agora eu vou poder ser feliz. Meio das coisas que a gente gosta. Janta, manjo, óleo. Hoje a gente já vai estar aprendendo a comer agora. Porque eu posso pedir. Mas eu quero dormir mesmo. Então amanhã começa. Café da manhã. Tudo normal. Comida. Obrigada, Jesus. Meu Deus, obrigada. Eu espero realmente muito que vocês tenham gostado. Então deixa o teu curtir se você gostou desse vídeo. Se inscreve aqui embaixo. Me segue nas redes sociais. Que é tudo branco da crise. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, Sunu. Eu vou comer. Porque eu não comi durante um dia. Eu não dormi. Então eu tô um pouco perturbada realmente. Eu vou dormir muito agora. Nesse momento. Vou acordar e comer muito. Quero algo mais? Não quero.